Chapecoense bate o Esporte Recife com gol de Perebinha Júnior. A estreia do nosso garoto não poderia ser melhor. Chegou decidindo após ser emprestado de forma obrigada pelo Juventude. Meio que os caras, vaza, vaza que cê é reserva aqui. Vamos provar o nosso valor na Chapecoense e a Juventude vai amargar ter nos emprestado. Calendário, hein, mano? Amazônias agora, depois América Mineiro, temos Havaí, Botafogo e provavelmente o Brusque. O momento tá maneiro, chegando e vencendo. A gente ainda tá lutando pelo título da Série B. Treinamentos do Perebinha Júnior, chute de longe, faltam 20 dias. Já vai comentando a próxima habilidade pro moleque. Tô lendo todos os comentários. E já falamos ao vivo da Arena Amazônia. Da Amazônia, pra ser mais exato. Vamos encarar aí o Amazonas, que já foi o time que revelou o lendário Krakenel. Aliás, se você assistiu a série do Krakenel passando aí dos mais de 100 episódios também, comenta aqui embaixo. Lembrando sempre que a gente joga no patch mais atualizado do mercado, toda semana tem atualização nova pra você começar o seu rumo ao estralato, ou sua Master League, de forma 100% atualizada. É o primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch, o Gogol's Patch, pra PES 2021 de PC. Tem mais de 160 treinadores pra Master League, tem mais de 20 narrações, mais de 16 mil faces e mais de mil estádios. Vale lembrar que pra galera que tem um console, o patch não funciona. Funciona o Option File. Então pra console Option File, pra PC, tu tá ligado que o patch tem bola rolando, tudo nesse único link, hein? E olha que tem outros patches, caso o seu PC não rode, aqui o 2021 tem o de 2017, 2013, e você não precisa ter o jogo. Pra lá, Perebinha, tem lançamento. Moleque corre ali, marcação do Amazonas, tá caprichada, né? Vai ser marcação dupla em cima do Perebinha Júnior. Opa, opa que a Chape tá recebendo essa. Perebinha já vem de passagem, vamos pra dentro. Ai, mano, já levantaram o moleque. Chapecoense. Perebinha protegendo ali, fazendo o pivô. O camisa... Camisa 7 tomou uma, cara. Ele veio batizado pra esse jogo, não tem o que dizer. Ele tentou dar o passe pra gente, entregando no pé do zagueiro do Amazonas. Perebinha Júnior já vai escapando, deixando esse passe boa. Camisa 7 brigou, sobrou. Perebinha tocou, o lance é esse. A jogada é essa, capricha. Tem vantagem aí pra Chape. Cruzamento horroroso. Vai sobrando pro zagueiro. Marcação da Chape subiu, né, mano? Eu gosto de time assim que pressiona a saída adversária. Isso é bom. Vamos, 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 vamos. Bora, Chape. Aí, Perebinha Júnior. Invertida de total qualidade. Encostou pra fazer. Agora é contigo. Vai, Perebinha. Ajeitou, caprichou, bateu, explodiu na marcação do Amazonas. E acaba um jogo, um jogo feio, mano. Poucas chances a gente teve essa bola aí no final, no corte do Perebinha. Mas tinha uma bunda do zagueiro pra proteger e não deixar a bola passar. E a Arena Kondai, mano. Tamo de volta aí pra nossa casa. O lado positivo de tudo. A gente regrediu, né? Da Série A pra Série B, muitas pessoas falaram isso. Mas vamos olhar pro lado positivo. O Perebinha não é mais reserva. Nem fica fora de jogo, né? A gente é titular em todas as partidas. E, cara, se o Juventude não valorizou, o Perebinha vai mostrar o seu valor aqui na Chapecoense. O moleque tá precisando entrar em forma em breve. Bola lançada. O Perebinha escorou de cabeça. Mano, tomou ali uma cama de gato. Seguiu o lance. E o Perebinha ainda na bola devolveu essa. Ah, a marcação apertou muito rápido. Vai, vai, Chape. Tem boa jogada, hein? Pode botar pra correr. Perebinha, a posição é legal, moleque. É naquele limite. Perebinha, segurou. Vai, moleque. Vai, moleque. Ajeita. Ajeita pro chute. Ah, não dá. Toda hora chega um, dois, três, quatro jogadores. Vai ter bola aí na bagunça. Perebinha aqui na sobra. Um no travessão. Caraca, mano. Testado ali. Foi quase um chute. Mas o nosso gol não sai. Mas a Chapecoense tá jogando mais. Eu nem encostei, velho. Ele se jogou. Cartão amarelo aí pro Perebinha. A Leila. A Leila Pereira aí do Palmeiras. Chegou dando cartão pra gente. E olha só. Ah, só de leve, velho. Ah, larga de ser. Chorão. Pereba. Vamos, moleque. Protegeu. Tocou. A bola. Ah, tá impedido, mano. Tá impedido, rapaziada. Um pouquinho no limite, ó. Ali ele já podia rolar pra gente chegar batendo de primeira. Bora, time. Bora. Cara, tenta se mandar ali o Perebinha. A bola é invertida. Tentar encostar também, ó. Vamos aparecendo. A gente vai movimentando, esperando o passe. Ah, mano. O cara erra, velho. É bizarro. O cara, além de ter pegado uma bola que era pra gente, devolve desse jeito. Escapada ali da Chape. Perebinha encosta. Pediu. Nossa, uma pedrada. Ele consegue o cruzamento. Vai, meu filho. Bati pro gol. Ai, cara. Zero a zero ainda. Aí chama, né, cara? Chama. Não faz. A gente não acerta os passes. O América Mineiro vai lá, tenta uma, duas. E mete bola na rede. Vem bola, vem bola. Cruzada. Fechadinha de cabeça no travessão de novo. Segunda testada ali, mano. América vem respondendo pra buscar o segundo gol. Seu Madruga ali, ó. No bandeirão da Chape. Ai. Cobrança ali. Domínio do Perebinha. Só esperando marcação vir. Conseguiu pintar de novo. Mais uma falta. Essa aí dá pra bater direto. Poderia deixar a gente, ó. Ó o talento do Perebinha. Já cortando, cavando essa. Quem sabe na bola parada. Vamos caprichar, time. Vamos ficar só na sobra. Perebinha. Bati. Foi boa, cara. Foi boa. Mas hoje não é pra sair gol do nosso time. Último ataque do jogo, hein. Último de todos. Segura essa manda aqui. Ele quis o cruzamento. Terceira cabeçada ali que o maluco consegue, cara. Mas não acerta o alvo. Fim de papo. A gente perde aí pro América Mineiro. Jogando em casa. O negócio vai ficar ruim. Estamos despencando na tabela. Bora, 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 time. Não pode abaixar a cabeça. Estádio dá ressacada pra cima do Havaí. Carregar. Vai, time. Vai, time. Só rola. Isso. Do jeito que ele gosta na perna. Boa. Aqui a perna direita. Perebinha Júnior. Melhor chance da partida até agora. E pra variar, a gente vai tomar mais um cartão, hein. Acho que tá pendurado o Perebinha. E aí a batida de lateral. O Havaí dominou. Ficou de frente. Nossa, mano, que jogadaça. 1x0 pra eles. Carregando o Perebinha. Vai, moleque. Distribui essa. Finalzinho da primeira etapa. Vamos encostando. Chegou o Perebinha. Linha de fundo. O lance é maneiro. Rolou pra trás. Muito pra trás. Tava marcado ali o centroavante. O centroavante não, né. O nosso meia pela esquerda. Pode ter uma chance agora. O Perebinha dominando. Vamos lá, garoto. Já chamou no drible. Passou bonito. Mas não tinha mais como, cara. E tinha mais um maluco ali pra atrapalhar. O bom que a gente pressionou. Sobrou pra chapa. E vai empatar o jogo. Cara, mano. Contrata esse goleiro pra nossa Master League com a ponte preta. Que defesa. Aí vem bola na área, hein. Olha só. Vai tirando a defesa. Boa. A gente ficou na sobra ali no esquema, hein. A Perebinha chamou um, dois. Ah, ele tá impedido, velho. O cara tá dormindo. Olha só a devolução. A gente ia fazer o gol do empate. Bora, bora, bora. Pede essa, Perebinha. Isso, garoto. Tranquilo. Tranquileza. Não vai cruzar errado. Mandou na boa. Na moral. Na moral. Perebinha. Ajeitou. Soltou o canudo. E a bola explode no travessão. Tamo fazendo de tudo, irmão. Tamo tentando daqui de lá. Fazendo tabela. Batendo de fora da área. Mas ela cutuca o travessão. Mais, mais, mais. Bora, Chape. Bora. Ah, não faz isso não, cara. Tu vai errar. Não, faz isso sim. Acertou na moral. E a bola pro Perebinha. Botou na frente. Ganhou no físico. Perebinha. Não chega pra lá no zagueiro. Uma tela curta, ó. Tô ligado. Tô ligado. Perebinha aqui de fora da área. Hum, é desse jeito. É desse jeito, Perebinha. Mano, é só a gente armar o chute. Vem quatro, cinco na frente pra bloquear o chute. Último lance, rapaziada. Último lance. Perebinha. Ajeitou. Ah, mano. Do céu. O cara não dominou, rapaziada. O cara não dominou. Essa bola passou no contrapé dele. A gente começou bem, mas agora tá dando ruim. A bola, o gol do Perebinha não vai pra rede. A bola do Perebinha não entra. No bom sentido. Não sei se tem bom sentido, né? Mas, ah, deu pra entender. Vamos lá, então, hein, mano. Zarena, Condá, Botapogo de Ribeirão Preto. Time aí do nosso lendário Pitbull. Quem assistiu a série do Pitbull, comenta aqui embaixo. E agora, sendo sincero, a gente tá no banco de reservas mais do que merecido. Porque a atacante vive de gol. Se o Perebinha não tá fazendo, a gente tem que ir pro banco mesmo. Vamos ter que melhorar essa parada. Encosta. Vem bola. Vem tabela. Funcionou. Bora, carequinha. Manda na frente. Perebinha. Olhou pra área. Meteu de cabeça. Aí tá lá a assistência. Menos mal, né, cara? A assistência conta muito também. Pericão da massa cruzou de primeira na cabeça do Bruno. Camisa 22. E fazendo a tabela ali, né, mano? Recebemos ela na moral, já olhando. Ó. É isso. Bora. Vamos, vamos, vamos. Bora, Chape. Isso, garoto. Tabelou. Girou estranho pro lado errado, mas funcionou. Perebinha. O corte. Ah, puxado. Ô, juiz. Tu não tá vendo o jogo, não. Cadê o VAR? O VAR não tá funcionando. Tá com tilt. Deu tilt. Bora. Vai mais uma. Perebinha. Passa, domina, garoto. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caramba, velho. Pelo menos demos a assistência, mas não tá dando certo. Tá faltando o Perebinha Júnior. Tá faltando aquela categoria. Só atualizando, ó. A gente tá muito próximo de sair do G4. Ainda bem que vencemos esse jogo, porque o Ceará tá um pontinho de nos tirar da vaga pra Série A. Notícia boa demais, Perebinha. Chegou a 74 de over. Cinco jogos, dois gols, uma assistência. Não tá ruim. Mas tem que melhorar. Pelo menos, ó, o chute de longe a gente adquiriu. Vai dar pra dar um chute maneiro ali. E olhando agora nos talentos, cara. Talento de drible, de chapéu, de corte, de calcanhar. Eu acho que é interessante. Mas eu ainda vou focar, mano, no que vocês estão pedindo mais. Precisão à distância, né? Já que ele tem o chute longe, tem que combinar com a precisão. Não adianta saber chutar de longe se não vai ter pontaria. 67 dias a gente consegue. E depois, em breve, a gente vai melhorar a resistência e a força, né? Pra ele ficar mais musculoso. Augusto Bauer, hein? O estádio aí... Hum... Estádio do Brusque tá castigadinho. Será que o Perebinha não vai se lesionar, não, véi? A gente não tem físico, não tem resistência. Tomar muito cuidado aí com esses buracos do campo. Já é jogada do Brusque. Primeiro ataque dos donos da casa. E a dupla de Zaga deixou o central amante sozinho. Vamos, 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 vamos. Bora, recebe. Agora, agora. Ajeita já pro chute. Solta. Tá guarada pro gol. Testando aí o chute longe. Tá chutando forte. Mas tem que acertar a precisão no próximo treinamento aí. Bora, bora. Bora, bora. Só rola. Rolou. Na moral. Demos sorte. Sorte demais. Está na rede, Perebinha. É gol da Chapecoense. Perecão, manda beijinho pra gatinha. Pra gatinha, Perebinha. É isso, mano. É bola na rede. O moleque é fora de série. Até na sorte, pelo menos nesse lance. Recebeu essa, bateu a bola e ia pra fora. Maluco foi meter o pezão ali. Empurrou pra rede. Vai mais, vai mais. A gente vai em busca da virada. Sim, senhor. Oh, bolinha quadrada. Perebinha devolve ela redondinha. E vem no cruzamento. Sobe, meu filho. Tira esse pezinho do chão. Perebinha, ó. A vontade, né, cara? Hum. Aí eu dei o carrinho errado. Cara, a gente já tava pendurado. Tamo de fora do próximo jogo. Terceiro cartão amarelo. Tem bola, tem bola, tem bola. Só chega, moleque. Aí domina. Perebinha já ajeitou, já limpou. Vai, mano. Tá sendo puxado. Mas na cara dura. Dominou, tabelou, mandou pro gol. E nada de dar pênalti. A gente tá sendo agarrado dentro da grande área. Olha aí o lance. Aí uma, duas. E nada. E nada. Juizão não dá nada. Tem bola, tem bola cruzada. Primeira trave. Cara, ele defendeu, mano. O goleiro defendeu e bateu na rede ainda. Incrível. Bola vem, Perebinha, Júlio. Bateu uma, voltou na segunda. Ah, caraca, mano. E aí, jogada do Brusque. Vai pra linha de fundo. Marcação da chapa e tirou. Bate pra frente. Ah, o cara... Nossa, mano. O zagueiro agarrou. Ele, mano, o cara não tem freio, né? Passou batida até ele voltar pro lance. Gol do Brusque. E aí a situação fica mais dramática ainda com esse erro de saída de bola do time. 3 a 1 pro Brusque. Aí, mano, o Perebinha fora então do jogo contra o Vozão. A gente tomou um sacode. 3 a 0 na arena com o Dal. O time caiu pra quinto. Era duelo direto. Rapaziada, a gente tá ficando faltando oito rodadas. Tem que jogar, mano. Tem que jogar, Perebinha. Fora do jogo contra o Vila também. A Chape pelo menos venceu 4 a 1. Voltamos aí pro G4. Tá embolado. Chegamos aí no alto da glória pra encarar o Coritiba aqui no Conto Pereira. Perebinha voltando ao time. Muito questionado já pela torcida. A gente fez o gol ali, né? Na última partida. Mas tomamos 3 cartões amarelos imbecis. De forma idiota minha. E a torcida tá pegando no pé já. Pressão aí do time do Coxa tentando ajeitar pro chute. A Chape afasta. Perebinha, é hora de ligar esse contra-ataque, mano. Bota aí esse time pra correr. Perebinha já disparou. Pediu lá na frente. Ela veio pro lado do zagueiro. Jogada aí do Coxa. O time vai martelando. A nossa defesa tem bola no alto. Que defesa, mano. Goleirão mandando pra escanteio. Sensacional. Jogada do Coxa. Segundo tempo já rolando. E olha só o cruzamento pra subir. E sobrar pro maluco ali na segunda trave. 1 a 0. Bora, Perebinha. Dá aquela escorada. Aí o zagueirão já se mandando pro ataque também. Tabelinha bateu na cara. Voltou pro Perebinha. Ajeitou. Não foi. Fome. Mas olha o gol que o maluco perdeu. Meu amigo. Bola sobrou pro Perebinha. Ele poderia bater. A gente tava meio com o ângulo fechado. Falei, vou tocar pro companheiro. Aí o nosso camisa 15 dá esse chute, velho. Ah, o que que eu vou falar dele? E tem a jogada. Bateu pro gol. E perdeu. Perdeu, perdeu. Eu pedi a bola ainda, cara. Pra tocar na saída sem goleiro. Ele quis finalizar assim mesmo. E olha o que ele fez. Ele errou o gol. Ai, mano. Segundo gol feito que o nosso time perde. E pode ser agora. Pode ser agora. Pediu. Perebinha. Bate. O goleiro salva. Mas tá marcado impedimento. Bola demorou chegar. Ai, mano. Caramba. E aí pra tampar o caixão de vez, né? Pra fechar a tampa do caixão. 2x0, Curitiba. Bora fazer o de honra, time. Vamos lá, vamos lá. Encostou aqui o Perebinha. Pediu essa o cara. Cruza. Cruza ali. Fechado. Defesa vai recuperar. A Chape domina. Vamos, Pericão. Vai, moleque. Vai, moleque. Domina. Tranquilo. Ah, eu tô aqui do teu lado, velho. Eu tô do teu lado sozinho. Pra que tu quis forçar esse cruzamento? Fim de papo, rapaziada. 2x0, Curitiba. E nesse aí na Chapecoense não tá bom, né? A gente fez aí a estreia marcando. Fizemos gols aí no último jogo. Também fizemos um gol, né? Mas, cara, tá abaixo. Tá abaixo. A bola tá chegando quadrada. Sete jogos do Perebinha. Três gols e uma assistência. Uma média que não é ruim, cara. Pro moleque que tá começando a carreira. Mas a gente sabe que dá pra ir mais. E eu vou ser sincero, ó. Estamos aí no banco novamente. Reta final do Campeonato Brasileiro. Próximo episódio a gente vai jogar os jogos restantes. E ver se a Chape vai ou não pra vaga aí de Série A, mano. Temos que jogar muito. O Perebinha saiu criticado, xingado pela torcida. Mas vocês estão vendo, né, cara? A gente tá se esforçando. Mas a bola não chega. É só bola quadrada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch. O mais atualizado e completo do mercado pra PES 2021. O único que não crasha o seu save nem da Master nem do Rumo ao Estralato. Pode jogar 20 temporadas, 30, 40. Quantas tu quiser, irmão. E lembrando mais um detalhe. Ó. Primeiro link na descrição. Também tem o Option File. Que é a atualização pra galera dos consoles. O patch é pra PC. O Option File pra console. Clicando no link. Você vai ver tudo que tem na descrição. Todos os modos. Série A, Série B, Série C e muito mais. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.